DDD3399111443 Olá Nico, boa tarde, sou o Gabriel de Capelinha Ei Gabriel, nós falamos de Capelinha já, hein Todos os dias assistimos o Balão Geral para ficarmos informados Gostamos muito do Fantone também Pois é ele que noticia os fatos aqui da nossa região Amanhã tem dancinha? É a pergunta Aí o gatinho aqui, Gabigol, o Gabigol vai em cima com a resposta É, eles amam o Fantone Podia colocar o Fantone para dançar amanhã no meu lugar Alô Fantone, converse com o Júnior Você vem fazer o quadro da dança aqui amanhã Próxima Boa tarde Nico, sou a Dayana de Governador Valadares Bairro Altinópolis, aí ó, bairro e cidade Manda um oi para minha avó Efigênia Ela é fã do programa e deixa apresentador nota mil A vovó Efigênia lá, ó Beijo para ela, estava no aniversário do Heitor Ô Dayana, obrigada pelo carinho, tá? Beijo na vovó Efigênia Próxima Boa tarde, guerreiro Tô aqui Meu nome é Obelaí Tem como você enviar parabéns para minha esposa Marta? Sim, claro Você é parceiro nosso aqui, rapá Hoje completando mais um ano de vida A Marta, parabéns para a Marta Beijo no coração dela E o Obelaí Sabe que ele faz aqueles pães, né? Caseiro, aquele negócio Essa noite vai fazer um negócio diferente A luz de pão com alho No aniversário da Esquilho O pão com alho, rapaz Obelaí é o homem da lancha, rapaz Aqui tem bala na agulha Olha o Obelaí, faz um negócio bem feitinho lá Jantar à luz de vela Negócio de vela também é perigoso pegar fogo Liga a lanterna do celular, Obelaí Até melhor Hã? Melhor Próxima Oi, Nico, boa tarde Adoro você Não posso estar triste Mas... Não posso estar triste Mas quando eu ligo a TV Eu me alegro com você Aí, ó Posso estar triste Mas quando eu ligo a TV Viu aí? Ah, mas tem muita gente assim Lá nos hospitais No leite hospital lá O povo manda foto pra mim lá Acompanhando o Balã Geral Seja qual for o hospital Municipal Regional Ou onde for O povo tá acompanhando lá, ó Sorriso Alegra as pessoas Ser uma pessoa leve Alegra as pessoas É, o mundo não Não comporta mais pessoas maldosas, não Pessoas mentirosas Nossa, tá cheio por aí Meu nome é Raimunda Governador Valadares Bairro Santa Efigênia É lá na minha área Santa Efigênia Próxima Boa tarde, Nico Meu nome é Cléria E moro em Teoflotone Bairro Cidade Alta Estou aqui em Valadares No bairro Vitória Manda um alô pra minha cidade Teoflotone Alô, tchau, tchau Lá de Cidade Alta Sabia que o meu bairro aqui O Carapinha Chamava também de Cidade Alta? Ah, que isso? Hã? É alto mesmo Graças a Deus E você não vai lá não, tá? Não Sem a minha autorização Você sobe lá não Aí Um beijo pra Cléria Tá no bairro Vitória, Cléria Próxima É o último É porque eu não tinha escutado Você é diretor